Ceará e Santos, essa mão aí foi clara, nítida, indiscutível. O árbitro não marcou e nem o VAR chamou. O árbitro não viu, essa bola também foi fora da área. Temos que ser realistas. Tá aí o toquezinho, quando ele tocou, estava fora da área a bola. Então, não pode ser pênalti. E como foi fora da área, o VAR também não chama. Só que tá aí, ó, de novo, congelado aí. Fora da área, aí o VAR não chama porque foi fora da área. E o que que acontece? Como o VAR não chamou, ele não pôde expulsar. Se ele tem visto, ele tinha que aplicar também o cartão amarelo. E esse jogador já estava com amarelo. Seria expulso de campo. E o lance seria tiro direto, na barreira um tiro direto, né? Falta direto daquele local ali da infração que o jogador meteu a mão na bola. Valeu? Tchau. 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 Tchau.